Eu vou contar uma história sobre amizade e amor que acontecem todos os dias, mas a gente custa acreditar. Eu sei dos erros que já cometi, mas os meus defeitos sempre assumi Tô aqui agora, e é de corpo e alma pra você Por cada madrugada sem dormir, por cada sábado que eu sumi Eu me entrego agora, e é de corpo e alma por você Tenho um tempo pra gente respirar, organizar os sentimentos e pensar Passei da fase de guardar segredos, se é amor então tá tudo certo Nos teus braços eu esqueço tudo, nossos laços me fazem tão bem Eu retrato no criado nudo, não devemos nada pra ninguém Se eles acham certo ou errado, pouco e posto eu já tô decidido Uma vida inteira do seu lado, como amante em primeiro lugar Seu melhor amigo Por cada madrugada sem dormir, por cada sábado que eu sumi Eu me entrego agora, e é de corpo e alma por você Tenho um tempo pra gente respirar, organizar os sentimentos e pensar Passei da fase de guardar segredos, se é amor então tá tudo certo Eu esqueço tudo, nossos laços me fazem tão bem Eu retrato no criado nudo, não devemos nada pra ninguém Se eles acham certo ou errado, pouco e posto eu já tô decidido Uma vida inteira do seu lado, como amante em primeiro lugar Seu melhor amigo Se eles acham certo ou errado, pouco e posto eu já tô decidido Uma vida inteira do seu lado, como amante em primeiro lugar Seu melhor amigo Seu melhor amigo Seu melhor amigo Seu melhor amigo